Fala de cara no time, é que o Minas do Bataluca Adilita Brasil, Fala de cara no time Falta show de rap, então eu morro hoje O amanhã é imaginário, então nós vivemos hoje Vários mano pegaram 15 por parar no 12 Ser preocupado em pegar essas minas de 14 Se eu tô no time é foda É assim ó, batalhando a marginal Tá valendo o ranking, o que vocês querem vir? Vai pro net e o rock, não deve ser pro minha rock Que que vocês querem vir? Eu disse o que é? Vê! Vê! Sem! Vê! Em nós em três! Dois! Um! Pua, pua! Completamente indesprezível é você Quero ver você em 45 segundos, o surpreender Suas rimas são praga, você não consegue fazer nada, nem consegue perceber Eu agora tô aqui pra te mostrar o que é entender Todo mundo sabe que você é sete condições de fazer hip hop Tu tá delgando fazer uma rima, só que você não aguenta bloco Pode até perder uma bala, só que não é a prova de fala Com alge o MC é brava, e por isso que ela te cala Vou fazendo o meu hip hop, mojando que eu faço um verso perverso Mojando que eu não sou o universo, eu vivo bom todo o meu multiverso Eu só quero acabar com a tua vida, mojar guisadinha sem posição Lá fora você é o meu amigo, aqui eu te boto é do cachorro Mas Chico assim Com você eu até queria fazer um remix É verdade, remix No começo da rima tu faz Só que eu sou escolhido E desviei igual Matrix Igual Matrix Like a Ben 10 com seu Omnitrix Pega a visão que eu vou te falando Nesse meu mistério vou ainda falando Eu sei, você tá gostando Esse preto é bem bonito, é por isso que tu tá olhando, né? Olha só como é que eu vou chegando, intercalando Olha como eu vou chegando Sem gracinha, né? Tá uma risadinha Fico vermelhinha Olha, tá ficando bonitinho Mas eu vou gastar tua onda, né? Logicamente eu o levo a sério Cê é adultério? Eu falo mesmo Pois isso aqui é o cemitério Eu vou falando agora que a tua rima foi imunda Puxei teu cabelo e o teu cerebelo Quando você me enterrou dentro daquela catacumba Bate, palma, bate Calma, bate, palma, bate Essa daí foi boa Caralho, meu irmão Fui lá em cima e voltei, mané Olha aquele bagulho O reflexo tá em dia O reflexo tá em dia O reflexo tá em dia É, por hora de que começou Quem achou melhor a gema de Aonde eu te faço barulho? Diriga diferente Barulho para o lado direito Para quem preferiu eu, mano Ozeiii Rapaziadinha Mulheradinha Vamos fazer o bagulho direito Muita barulho para o Anjos Ozeiii Anjos primeiro round, tudo que vai? Vou ficar gachado, meu irmão É hora da posição da borboleta Não é hora da direita que ele tá passando, não Pô, tá maluco, mano O bagulho quase fica Ele não ficou cego, ele nasceu no fim Ele levanta uma família, levanta uma família Ele levanta uma família, levanta uma família Ele levanta uma família, levanta uma família Pelo menos o racaque cê tá em dia, tá ligado? Amém, graças a Deus Vamos rojar o bagulho, vamos rolar Maginal, maginal A batraba da pista É o que? É o fone da batalha É o marginal, maginal A batraba da pista É o fone da batalha É o fone da batalha Jesus é o quê? É É Vai tomando cura Vai tomando cura Amiga Ei 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 E aí ó Eu vi A tua falha, zaga Tô tipo Vini Junior, Ozzy Baila, baila É por nada não Eu vou te falando, cala Enquanto Ozzy igual metralhadora Nesse flow é bola, bola Olha só como é que eu vou falando Cílico Isso aqui é um terreno Eu sou o amado Cílico Olha só Esse gol Você nunca que pegou Na gaveta que o moz entrou E ali você nem piscou Aí, eu vou falando desse free intercalado Enquanto não me mantenho calado No mês improvisado Eu taco no mês anonimato Paneiro esse cabelo Parece a versão mais cruel do animato Aí, eu vou te gastando no meio do free Enquanto eu chego vai interferir Já diz pra ti que tu não consegue nem evoluir Olha só Como é que eu te falo Só xilique Só xilique Sem xilique Sou artilheiro Sou cristalheiro DJ Tornique Lembro bem 3, 2, 1 Naquela gaveta Tinha meu brinco de argola Aquela brisilha preta Maldita brisilha preta Que me fez lembrar O fazer é muito ruim Não sei por que ele vem rimar Pra fazer isso Não sei Não sei pra que ele tenta O meu hip hop é bravo Quero ver se tu aguenta Olha para a minha cara Olha e experimenta Olha o meu pregomento E hoje sou sabotimento Eu quero ver você pegar o bicho Pode parar Eu vou falar pra tudo mesmo Até você travar Você pode olhar pro chão É ririz Nós diremos a votação Certo? Agora a votação Quem achou melhor É a Gima de meu mano Ozefa Essa marunilha Diririri Dividimento de barulha Vindivida para anjos Anjos para a próxima fase Muitas palmas para a irmã Nossi Epa, amiga O clássico da marginal Igual o Maduro